Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre como impedir a seleção de células no Excel, ou seja, fazer com que o usuário não consiga mais selecionar células ou intervalos dentro de uma planilha. Esse vídeo foi uma sugestão do Mago dos Games, inclusive se você tiver qualquer sugestão de vídeo você pode deixar nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro, tá joia? E a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito desse assunto é que, por padrão, todas as células e intervalos do Excel são selecionáveis, né? Então se você clicar sobre qualquer célula ou qualquer intervalo, você vai perceber que eles são selecionáveis. Outra coisa interessante a se falar é que mesmo que as suas células ou seus intervalos estejam bloqueados para a edição, ou seja, o usuário não pode digitar ou modificar nada ou apagar nada dentro das suas células, tá? Mesmo que essa função esteja ativa, o usuário ainda, por padrão, consegue selecionar as suas células. O assunto de bloqueio e desbloqueio de células e planilhas é um assunto um pouquinho complexo, né? Para usuários iniciantes do Excel. Eu tenho um vídeo falando sobre bloqueio de células no Excel, tá joia? Se você quiser dar uma olhadinha ele vai aparecer aí para você agora e também na descrição do vídeo. Lá você tem um panorama um pouquinho mais específico, né? Uma abrangência um pouquinho maior a respeito do tema. Aqui a gente está focando especificamente em não deixar as células clicáveis, né? Então impedir a seleção de células. Só que para isso a gente precisa entender um pouquinho de como funciona, né? Essa questão de bloqueio de células no Excel. Então eu vou dar uma explicadinha bem por cima. Ela é necessária, tá? Se você já sabe como é que funciona isso, você pode pular um pouquinho do vídeo, tá bom? Mas se você não sabe muito bem como funciona, como o Excel trabalha com essa ferramenta, então é legal você dar uma olhadinha primeiro, tá? Então deixa eu te explicar de uma forma um pouquinho resumida. Basicamente todas as células do Excel elas são bloqueadas por padrão. Poxa Edu, mas se elas são bloqueadas como é que eu consigo digitar nelas, né? Tranquilamente, sem mesmo precisar de uma autorização, sem mesmo habilitar alguma função. Então eu abro uma planilha, crio uma planilha e consigo digitar normalmente. Tá joia? Todas as células são bloqueadas, mas esse bloqueio só funciona se você habilitar a proteção da planilha. Todas as portas, né, vêm com fechadura, né, mas ela só fecha se você passar a chave, né? Então vamos lá. Se eu clicar em qualquer célula aqui e clicar no botãozinho formatar células, você vai perceber aqui na guia proteção, se ele abrir a guia número, você vem aqui na guia proteção, tá? Você vai perceber que a célula está marcada como bloqueada, tá bom? Pra qualquer célula no Excel, qualquer célula da sua planilha, por padrão, ela está bloqueada, tá? Só que você consegue digitar normalmente nela. Eu digitei qualquer texto aqui e você consegue ver que ele está funcionando perfeitamente. Aqui na guia revisão é onde a gente vai encontrar as opções de proteção de célula, principalmente no grupinho proteger aqui, tá? Eu quero que você foque nessa opção, tá? Que esse é o nosso propósito do vídeo, tá? O propósito do vídeo é esse aqui, proteger a planilha. Se você clicar no botão proteger planilha, você vai perceber que aqui eu posso colocar uma senha, né, pra desproteger a planilha, até porque de nada adianta você proteger a planilha e deixá-la sem senha, né, porque qualquer usuário pode vir aqui e desproteger ela, né, ou seja, trabalho à toa. Então vamos colocar uma senha qualquer aqui e perceba o seguinte, que essa opção vai estar marcada por padrão, né, proteger a planilha, até porque se você não marcar isso aqui não vai fazer efeito, tá? E veja bem que essas duas opções aqui também estão marcadas, ó, selecionar células bloqueadas e selecionar células desbloqueadas. Essa janelinha menorzinha aqui, ela é uma janelinha de exceções, né, então permitir que todos os usuários dessa planilha possam, então mesmo com a planilha protegida, né, eles podem fazer o que você marcar aqui, tá? O usuário pode fazer o que você marcar aqui, mesmo com a planilha protegida, tá? Sem necessidade de desbloqueio. Então se você quer permitir que o usuário exclua colunas, então você marca, porque por padrão ele não pode, tá? Numa planilha protegida ele não pode. Você quer permitir que o usuário classifique os dados? Então você marca a opção de classificação, tá joia? Então isso aqui é tudo que ele pode fazer mesmo com a planilha protegida. E geralmente, por padrão, ele pode selecionar tanto as células bloqueadas, quanto as células desbloqueadas da sua planilha, tá joia? Mesmo que você bloqueie. Então vamos ver como é que isso funciona? Vamos dar um ok, confirmar a nossa senha de bloqueio, e nossa planilha está protegida agora, bloqueada. Perceba aqui que a gente tem agora um botãozinho desproteger, tá bom? Se você clica, então ele pede uma senha para desproteger a planilha. Veja bem que agora eu tento digitar aqui, ó, e eu não consigo digitar em absolutamente lugar nenhum. Por que eu não consigo digitar em lugar nenhum? Porque como eu disse para você, todas as células do Excel estão bloqueadas por padrão. Senão a sua opção aí não funcionaria, tá joia? Bem, naturalmente eu creio que você sabe o que a gente tem que fazer agora, né? Vamos desproteger a planilha aqui, para a gente poder editar agora a nossa proteção. Vamos dar um clique em proteger planilha. Vou já colocar a senha aqui, tá bom? Qualquer senha. E óbvio, agora a gente tem que desmarcar a opção selecionar células bloqueadas e desbloqueadas. Preste atenção que agora o usuário não vai poder selecionar nem as bloqueadas, nem as desbloqueadas. Nenhuma das duas. Ou seja, célula nenhuma, tá? Tome cuidado com isso. Porque quando você der ok aqui e colocar a sua senha, então nenhuma célula da sua planilha vai ser selecionada, tá joia? Nenhuma. Inclusive aqui a gente tem um link, tá vendo? Ele vai para o site do Google, tá bom? Então, mesmo que o usuário clique no link, ele não vai conseguir acessar. Então, agora que vem a sacada importante aqui, que você tem que prestar bastante atenção. Tudo está bloqueado. Se você marcar que o usuário não pode clicar nas células bloqueadas, né? Então, a sua planilha inteirinha vai ser bloqueada. Ela não vai ser aberta para edição, né? Nenhum campo vai ser aberto para edição. Então, aqui na nossa hipotética ficha de registro, né? Nós queremos digitar um número, um nome e um setor. Só que a gente não pode, porque esses campos estão bloqueados e eu marquei que todas as células bloqueadas não podem ser clicadas, né? Não podem ser selecionadas, né? Digamos assim, que seria o termo mais correto. Vamos corrigir isso aí, tá? Vamos desproteger a planilha. Claro, a gente precisa desproteger para fazer qualquer modificação nela, né? E o que a gente vai fazer nesse caso aqui, né? Se esses três campos são campos, né? Deixa eu apagar esse dado aqui, tá? Se esses três campos aqui são campos em que o usuário pode digitar mesmo com a planilha bloqueada, tá? Então, eu tenho que desbloquear esses campos, tá bom? Então, eu vou clicar com o botão direito, tá? Formatar células e aqui na proteção eu vou desbloquear, tá bom? Vou dar um ok aqui. Vou selecionar esses dois de uma vez, tá? Pode selecionar de uma vez. Botão direito, né? Formatar células, a guia proteção e marca o bloqueado. Desmarca, tá? A opção bloqueadas, tá joia? Então, agora esses três intervalos aqui estão desbloqueados. Você pode fazer isso com células também, tá? Inclusive com a planilha inteira. Então, você pode clicar nesse botãozinho aqui em cima e selecionar a planilha inteira, tá joia? O que vai ser mais fácil para você? Depende, tá? Se você tem muitas células para bloquear e poucas para desbloquear, então é muito mais fácil você bloquear todas, né? Da planilha inteira e só desbloquear os pedaços que você quer deixar para edição. Se for o oposto, então você desbloqueia a planilha inteira e só trava aqueles pedacinhos que você não quer que sejam editados. Agora sim, a gente tem um conjunto de células que estão bloqueadas, que são essas células externas aqui, e também o cabeçalho, essas legendas aqui, né? Esses rótulos aqui, tá? E a gente tem um conjunto de células que está desbloqueado, né? Esse conjunto está desbloqueado. Olha o que acontece se eu clicar em proteger planilha aqui. Então agora eu posso escolher se eu quero deixar... Preste atenção, que se eu marcar os dois novamente, tá? Então o usuário não vai poder selecionar nem as desbloqueadas, nem as bloqueadas, tá? Então vai continuar tudo igual. Agora o usuário pode selecionar somente as células desbloqueadas. Isso vai de você, tá? Ele pode selecionar somente as bloqueadas, se você quiser desmarcar as desbloqueadas, tá bom? Então eu quero que ele selecione somente as desbloqueadas. As bloqueadas ele não vai poder selecionar. Beleza? Vamos colocar uma senha aqui. Dar um ok, confirmar nossa senha e tá jóia. Agora esse conjunto aqui é de células desbloqueadas, tá? Então ele vai poder selecionar, inclusive digitar aqui dentro, tá jóia? Só que na hora que ele for pra fora aqui, ó, tá vendo? Nessa parte aqui onde eu defini como células bloqueadas, né? Então ele não vai conseguir clicar, tá jóia? Inclusive aqui novamente, como eu disse pra você, o site não vai ser acessível. Bem, então é isso, né? Claro que dá pra gente adicionar muito mais recursos, né? Trabalhar com muito mais recursos dentro desse campo aí de proteção de planilha, né? Mas basicamente pra gente deixar as células não clicáveis, né? Não selecionáveis, o procedimento é esse. Qualquer dúvida então que você tiver, é só deixar nos comentários. E eu te vejo então num próximo vídeo. Obrigado, valeu, até mais! Obrigado, valeu, até mais!